Oi meus amores! Gente, eu tô morrendo de vergonha, é sério de gravar aqui. Vamos conversar de novo. Oi meus amores, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Santifogas e gente, não morre de vergonha, sério. Eu tô aqui hoje no resto com minha mãe. Minha mãe, minha mãe tá analotérica. Eu filmei, só comecei a filmar e não tava pegando som, então... Eu tô morrendo de vergonha, sério. Tá morrendo de vergonha. O que você tem que dizer sobre a minha vergonha? Nada. Nada, eu tava gravando e não tava pegando áudio. Ela é uma idiota. Gente, meu Deus do céu. Veja, eu consigo pegar minha mãe daqui. Aqui tá pegando flash, eu espero que não. Gente, ela tá bem no canto, ó. Vocês tão conseguindo ver, é... Vou esperar ela sair pra dar oi pra vocês. O que que tá chamado vodka? Pra mim vodka é a bebida. Olha, ó. Vodka. Qual mãe? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Vodka? Meu Deus do céu. E tem um vodka. Não, o outro é vodka. Na verdade é o pão que é vodka, não é? Isso aqui, esse pé, não é? É. Eu tô passando vergonha. Aí. Vem cá. Tá, gente. Dá oi. Ô, mãe. Você tá filmando? Não, dinheiro. Você é que você tá aí, eu manda pegar. Tá, não tá filmando? Isso aqui diz que eu não tava pegando áudio, no som? Não. E eu falando sozinho, com o fone. Ai, ai, vergonha. Vai pra minha mãe, pra você não que já vai. Tá, não se decide falar que já vai. Eu acho que... Eu tô todo escala. O mãe... Tá indo embora. Você tem que ir, mãe. Sabe? Tá indo embora. Me dá vontade de jogar o vodka aí. Não, aí você quer sair a cabeça, chega e tá passando o que é... E são. Isso é pra mim lembrar que eu tô com insão acumulada. Só pode. A gente vai fazer um super o extra. Fazendo vergonha com a minha irmã, porque minha mãe começou a assistir... Começar um vídeo. Eu até do Zodíaco também, fofinho. Zodíaco. Deixa eu ver. Zodíaco. Eu não consigo gostar de bolsa assim. Gente, vocês gostam de bolsa assim? Deixa aí no comentário. Bom, então ela já tá apaixonada. O que você ia dizer sobre tanta roupa? Não é meu estilo, né? Corre, né? Tá vendo o canal dela? Pra olhar as plantas. E ela vai pra onde? Pra você pegar as plantas. Pra você pegar as plantas. Eita, só vergonha. Só vergonha. Gente, a gente tanto vergonha, né? Tipo que ele ia morrer. Ó, Fê, por isso aí que você tá vendo o vídeo aí, ó. Vamos dar pra te pegar um pra experimentar. Vou só pra minha mãe. Amor, é... Essa aqui, ó. Essa aqui é a nova polícia. Nossa, esse é bonito mesmo. Vamos dar pra minha mãe. Ó, mãe. Mãe, qual é o Monster pra mim? Olha. Gente, nossa. Nossa, ela me ignorou. Vai, mãe, só um. Tá vendo, gente? Eu vou ficar com o Monster até o final. Eu não vou assistir no Monster. Não vou passar a vergonha à toa, né, Luê? A gente não vai fazer Monster? Vai, se inscreve, talvez. Necessita nunca de soluções. Eu ainda vou levar o Monster. Na história, deixei o Monster lá pra não ficar andando... Eu vou assistir o Monster com o Monster. Mas a gente ainda vai levar o Monster. A gente não vai levar o Monster, não é? Vai. A gente vai ter que levar o Monster. Muito bonito. Ô, mãe, tá te correndo o móvel. Vai quebrar a perna de novo, né? Eu assusto essa. Você tem o maior susto, mãe. Também mesmo. Não quero essa. Não quero essa. Essa aí. Ah, não cabe no Monster. Mentira. Não sei. É bastante tempo. Fica feio. Você gosta bastante tempo. Não tem nada. Retardada, passando vergonha no Monster. Não vem agora. Meu Deus, você reta. Mas eu vou te ver, eu vou te atudar. Como é, Ney? Que nada sem água? Imita aí. Eu não sei nadar, por isso que não sei. Mas imita. Com nada. Com nada. Mar, como é? Gente, esse é o tutorial. Tá vendo? Até é curso. Até é curso. Muito emocionada. Muito emocionada por causa da GAD dela. O que você tem que dizer, mãe? E saber que vai deixar sua GAD aqui. Eu vou levar ela pra casa. Eu vou levar ela pra casa. Eu vou levar ela pra casa. Vai Deus, né? É. Tá vendo, gente? A maior da história. Tem uma mãe youtuber. Ué, pô. Dereck. Meu Deus. Eu só queria um poster. Eu vou chamar aqui. E sim, é Indy. Que é Indy, né? Com nada aqui. Nossa, esse nome é Indy. É assim. Olha, não faz até o que você quer dizer. Ai, ai. Não tem como nos apaixonar, né? Olha essa cerveja. Que lindo. Mestre, quando eu crescer, que eu quero chegar à minha mãe. Chegar nos cantos e ficar filmando, que a gente já vai comprar. Olha, olha. Nosso, né? Nosso, né? Nosso, né? O nosso, né? O nosso, né? O nosso, né? O nosso, né? Nossa, a Tia, ele não cabe no meu rato. Que roupa que você recebe? Saindo essa. Não consegui ganhar o almoço e eu acho que eu não tô nem me vendo. Gente, vocês tão me vendo? Eu acho que não. É que tá muito escuro, ó. Tá conseguindo muito claro. Não. Mas vai conseguir ver sim. Eu espero que vocês estejam me vendo. Gente, não consegui ganhar o almoço, mas não decida dos seus sonhos, porque eu não consegui o meu, entendeu? Mas com o pedaço eu vou ganhar o sorvete. Tem coisa melhor? Não tem. Se a gente pensar positivo, a gente vai achar o Pedro. Um dia, né? É, porque... Mãe, eu tô aí com... Pedro, cadê tu? Pedro? O Pedro assistindo, mãe, aqui? Eu tô em casa. Só vergonha. Isso aí, meu Deus. Então, gente, foi isso. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa o like para o próximo vídeo. Eu não sei nem se vocês estão me vendo. Espero que esteja, gente. Um beijão e bye-bye.